Tá pensando em ter um roedor de estimação? Mas você já parou pra avaliar se as necessidades dele se adequam à sua rotina e à sua casa? Hoje, na PetCV, separamos tudo que você precisa saber pra tomar essa decisão. Vem com a gente! Se você é uma pessoa mais introvertida e adora um espacinho aconchegante e momentos tranquilos, o hamster pode ser o roedor perfeito para você. Eles são pequenos e um pouco temperamentais quanto ao contato humano. Também devem ser mantidos sozinhos, pois são territorialistas, mas podem ser bastante interativos com o tempo. Além disso, são animais noturnos e se alimentam de ração estrusada própria para a espécie e de sementes e grãos como complemento. Se você é sociável e gosta de estar rodeado de amigos, o porquinho da Índia combina mais com você. Eles gostam de carinho e vivem em grupos na natureza, por isso é bom ter mais de um em uma gaiola espaçosa. A dieta deles é baseada em 70% de feno de gramínea, que deve ser oferecido à vontade, 20% de folhas verdes escuras como catalônia, escarola e rúcula e 10% de ração pelletizada própria para a espécie. Além disso, devem receber suplementação de vitamina C. Se você tem um estilo de vida mais ativo, gosta de se divertir e de coisas novas, o Virbil pode ser o pet ideal para você. Eles são fisicamente parecidos com os hamsters, mas são mais sociáveis. Por gostarem de explorar e cavar, eles costumam jogar bastante substrato para fora da gaiola. Mas não tem problema, você sempre pode colocá-los em terrários ou gaiolas espaçosos, que eles se adaptam super bem. E a alimentação deles também é baseada em ração estrusada. Se você se considera inteligente, adora desafios e aprende com facilidade, o Twister é pra você. Eles são divertidos, brincalhões e adoram viver em comunidade. Ah, e podem ainda aprender pequenos truques. Por serem um pouco maiores que os outros corredores, podendo chegar até 30 centímetros, os Twisters precisam de uma gaiola ou terrário com bastante espaço. Eles têm uma dieta à base da ração estrusada, podendo ser complementada com frutas e verduras variadas. E aí, qual desses corredores combina mais com você? E aqui na Pet, você encontra tudo para o seu roedor. Clica no link aqui embaixo para poder conferir os produtos que a gente tem. Ah, e olha só, não se esquece de se inscrever no canal da Pet TV, viu? Tem conteúdo toda semana para você. Até a próxima. Ah, gramínea. Ah, eu ouvi graminha. Aí eu, graminha.